Nunca fui de falhar desse jeito e até gostar Entre o fogo e o gelo escolhi a me congelar Quando te vi superar percebi que fiquei para trás E agora tanto faz, já não tenho o que esconder Eu sei que ele te ama e cuida do vosso amor A noite na cama promete ser o melhor E eu não devia estar aqui, eu não quero Mas eu tenho que ser sincero contigo Eu não quero nem saber se ele não te faz sofrer Se ele toca a tua mão como a primeira vez E tu tens que assumir que também gostas de mim Eu não sei se estás feliz ou se queres superar O que eu não fiz Aprendi a primeira pedra Eu sei que o amor às vezes cega Diz que não me ama mas vamos negar Eu não sei se isso é a escolha certa Eu tenho saudades do beijo Mas ele tentou com o teu corpo Eu sinto que pensas em mim Quando ele te ama Cuida do vosso amor A noite na cama promete ser o melhor E eu não devia estar aqui Eu não quero Mas eu tenho que ser sincero contigo Eu não quero nem saber se ele não te faz sofrer Se ele toca a tua mão como a primeira vez E tu tens que assumir Que também gostas de mim Eu não sei se estás feliz ou se queres superar O que eu não fiz O que eu não fiz Eu quero superar O que eu não fiz Você quer superar O que eu não fiz Reis, caia e nios Esta é a mudança taneta O que eu não fiz